Olá, tudo bem com vocês? Tem muito tempo que eu quero fazer isso aqui no YouTube, trazer minha vida realzona mesmo, mostrar meu dia inteiro, inclusive essa cara toda cagada, esse cabelo todo esgarafunhado, mas eu vou fazer essa experiência, espero muito contar com vocês, tá? Vou praticamente juntar os pedacinhos e vou deixar aqui praticamente sem edição, gente, eu quero fazer essa experiência, tipo, vlog semanal, pedacinhos do meu dia a dia com o Rafael, alguma novidade pra não ficar chato, né? Então, tipo assim, espero muito vocês, tá? Não assuste com o que vocês vão ver, porque vai ser bem real mesmo, bem dia a dia, você sabe que eu sou mãe solo, né? Mora só eu, meu filho, então assim, é eu e ele pra tudo nessa vida, gente, alguns perrengues que eu compartilho no Instagram, vai lá me acompanhar, arroba a evamota, então assim, perrengues que só lá, gente, mas aqui também, se der certo, eu consegui gravar, eu vou mostrar os perrengues aqui também, tá bom? Então, conto com vocês, já dá like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se você chegou aqui agora. Bom dia, oi, bom dia mamãe, você dormiu bem? Dormiu? Dormiu bem? Vamos trocar essa fralda? Hã? Oi? São 13 horas e 10 minutos, tô aqui ajeitando o bebê pra dormir, né, gente? Tomou banho, hoje eu quis tomar banho mais cedo, tá meio joadinho, mas é uma luta, tipo assim, ele gosta muito de... Da canseira na hora de trocar. Agora eu tenho ouvido olhando aí o vídeo, mas eu tenho que ficar cantando mil e uma música pra ele trocar de roupa tranquilamente, entendeu? Então é isso, gente, aí eu coloco assim, as fraldas, e às vezes ele fica virando, só que agora como eu tô conversando bastante com ele, ele não tá virando tanto mais não. Mas olha, já começou a reclamar, é porque eu tô conversando com vocês. Então, tipo assim, ele é muito... ele presta muito atenção nas coisas que eu faço, então se eu converso, ele presta atenção. Mas se eu ficar caladinha... Né, filho? Se a mamãe fica caladinha, o bicho pega, né, mamãe? Aí eu vou passar o creme nas pernas dele, que eu gosto de deixar o meu bebê bem cheiozinho. Começando a reclamar. Tá com o dedinho assim na boca porque quer mamar, né, mamãe? Tô aqui fazendo almoço, isso aqui é colchão mole ou duro, não sei, picadinho. Aí, gente, eu gosto de temperar com limão, e esse aqui tá muito ruim o caldo, aí que ódio. Porque aí, ó, eu coloco limão todinho, não vou conseguir apertar porque tem que largar o celular. Mas, ó, eu peguei dois limões pra jogar aqui. Aí o que que eu faço? Coloco limão, aí amasso o alho, né, bastante alho. E aí depois que eu tô fazendo, eu jogo cebola, só isso. Amo, amo demais. Ranço de quem me enganou com esse limão, que não tem caldo. Olha isso. Crê em Deus, pai. Eu gosto de usar o sal rosa, né, gente, que é mais saudável. Enquanto a gente consegue comprar, a gente vai usando. Não sei se tá a rosa aí, mas ele é o rosa. Amassei uns quatro dentes de alho, bem simples mesmo. E agora, vou colocar lá na banha de porco. Essa é a banha de porco, tá nessa vazinha daqui, já coloquei na panela. Agora vamos colocar o alho amassado. Deixa dourar. E aí eu já coloco a carne. Tá assim, né? E o que dá ruim, é esse modelo. Já dá ruim sem gravar. Gravando, então, já descei toda coisa queimada por um Rafael. A gente esquece de abaixar o fogo, esquece de desligar. Acha que desligou e não desligou. E assim segue a vida. Quase oito horas da noite. Eu tentando editar o vídeo que eu queria colocar oito horas. Falta dez minutos. Tô aqui, ó. Essa pessoa não deixa eu terminar. Toda cagada, sim. O vídeo que eu fiz pra fazer, falta muito ainda. Terça-feira, uma hora e nove minutos. E eu não fiz nada nessa casa. Eu tenho que mostrar essa casa lá no Instagram. Então, se você não me segue no Instagram, vai lá, arroba a Eva Mota. Porque eu vou mostrar a minha casinha que eu mudei. Pequenininha, assim, no meu cantinho. Então, vai lá ver. E chegou uma mensagem aqui no celular. E acabei de dar uma comida ao Rafael. O que você comeu hoje, filho? Comeu não, brincou, né? Omelete. O que ele fez com o omelete? Tinha mostrado outro ângulo pra ficar melhor. Porque câmera frontal é... Se você tiver colocado um tamanho desse tamanho no estômago, tá bom. Porque pouquíssimo, né, filho? Mais brinca do que come, né? Né? Olha aí. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui, olha o peteco. Né, mamãe? Eu nem coloquei o babador porque o omelete não suja. Mas agora vamos tomar banho. Né? Né, filho? Vamos tomar banho? Vamos? É, vamos tomar banho, né? É. Vamos. Vamos tomar banho, né, filho? Vamos tomar banho, né? 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 São quase 6 horas da tarde E hoje eu praticamente Não apareci porque não teve nada de interessante Hoje O meu dia não rendeu Sabe aquele dia que o dia não rende? Tipo, era meio dia e a gente já fez praticamente nada E eu não vou mostrar mais do mesmo Pra vocês, né? Eu tô mostrando aqui na verdade Mas o que que acontece? O Rafael dorme lá pelas 2 horas Só que hoje dormiu 1h40 E acordou 4h30 Olhei dormir 3 horas, graças a Deus E aí dá pra descansar bastante Quando eu dormo 3 horas Geralmente eu dormo 2 horas Sem dia que eu dormo 1h30 Mas graças a Deus hoje eu dormo 3 horas Aí depois que ele acorda Agora eu dormo 2h40, 4h30 Eu brinco com ele um pouquinho, né? Mata a saudade Porque eu morro de saudade Quando ele tá dormindo Porque ele dorme muito E aí eu brinco pelo um pouquinho Aí depois eu fui na padaria com ele Como vocês viram aí Fui na padaria comprar pão Aí eu ando um pouquinho com ele Aí agora eu tô lavando a louça Porque a louça do almoço Eu só lavo agora Por quê? Porque ele dorme Eu almoço E se eu mexer com a louça Quando eu tô dormindo Hum Aí acordou, né? Então eu largo Aí eu lavo a louça agora E já faço o café da parte É isso Quarta-feira Em torno de meio dia Eu tive que dar uma saída com o Rafael E o sol tá muito quente Aí eu uso essa sombrinha aqui, ó E não dá pra fazer vlog E mostrar pra vocês, gente Porque, nossa, o sol tá muito quente Não dá pra sair sem sombrinha Por conta dele, né? E não dá pra gravar também Por conta dele Eu fui lá no posto Pra tentar marcar uma consulta E agora eu passei no açougue E tô chegando em casa Pra fazer almoço E aí Tchau. Feijãozinho hoje com abóbora. Vamos? Viãozinho. Vião, 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 bocão, bocão. Filho, não é brincar, é comer. Toma. Come, filho. Tá passeando, mamãe? Tá? Vou dar uma paradinha pra mostrar pra vocês o caminho do mercado. Tá chegando já. Bem naqueles carros ali, ó. Eu acho bem legal porque aqui tem muito verde, ó. E aí pra ir no mercado, a gente já faz uma caminhada boa. Porque tem esse lugar de fazer caminhada, esse lugar de bicicleta e esse lugar de carro, entendeu? Vamos continuar, dá o 360. E aqui estamos, né, filho? Você gosta de ver mato? Gosta? Não posso deixar de mostrar pra vocês o meu prato de pedreiro. Hoje deu vontade de comer, sim, misturadinho. Aí tem arroz, feijão, carne picadinha e cenoura picadinha também. Tô com vontade de comer com farinha porque dá mais sustância, gente. Tô até treinando de fome. Tá vendo aí o celular tremendo? São R$12,40, né? E aí eu vou e coloco banana ainda. Amo banana na comida. Fala aqui, meu prato de pedreiro. Essa cortina aqui, ó, ela tá pegando no chão, tá vendo? Porque o povo daqui colocou o negócio pau aqui, ó. Colocou o pau um pouco pra baixo. Tinha que ter sido até lá em cima. Aí, por conta disso, tá sobrando aqui embaixo. Aí, o que que eu vou fazer? Vou costurar agora. Tô medindo aqui com esse negócio de construção. Vou tirar 30 centímetros. Aí eu vou dobrar e começar a costurar. Aí eu tenho aqui minha trouxinha de de agulha e linha. E mãos à obra. Vai ajudar a mamãe? Vai? Vai nada, né? É o dom, filho? É o dom? É? Sexta-feira, 13 de novembro, 10h45 da manhã. Último dia desse vlog, né? Da semana. E ontem eu mostrei pra vocês que eu ia arrumar a cortina. Gente, não arrumei nem a metade. Aí o Rafael, né, precisou de mim, demandou de mim. Aí ficou burricidinho pra dormir e tudo mais. Mas não consegui terminar. Tá bem no canto da cama, que eu coloquei bem aqui no canto pra eu conseguir fazer, pra eu lembrar de ver. E pegar pra fazer. Porque se eu colocar lá guardadinho, passa batido. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui agora que eu vou abrir uma última... Como fala? Um último lenço umedecido do Rafael que eu amo, amo, amo. Eu só comprava dele, Leonay, porque o cheiro dele é maravilhoso. E ele é de 100 grandão. E aí, gente, aqui em Brasília eu já não achei. Nos lugares que eu fui... Na verdade, Leonay só tinha uma farmácia que vendia esse lenço. Eu gostei muito dele. Se você estiver na sua região, me conta. Tá bom? Aqui em Brasília, até hoje, eu não vi nenhum mercado, nenhuma farmácia, nada. Esse aqui, ó. Baby Care, né? Toalhas umedecidas Premium. Gente, ela é muito boa. O cheirinho é muito bom. Nossa, é um cheiro de limpeza. Já falei sobre ele nos stories. Aí ele é de 100, tá vendo? E aí, quando abre aqui, ó. Aí tem esse lacre aqui. E é bem, assim, úmido. Bem gostosinho o cheiro. Bem macio. Gostei pra caramba. Vamos ver. Se tiver oportunidade de trazer lá de Leonay, eu trago, né? Se não... Muito bom. Olha onde tá a cortina. Bem no pé da cama. Porque eu vendo, eu não esqueço. E ali tá a minha arara improvisada de roupa que outro dia eu mostro pra vocês, tá bom? Quando eu for mostrar a casa. O Rafael ficou meio enjoadinho. Não queria comida, não queria dormir, não queria nada, não queria ficar com frinquedo, nada. Resolvi dar uma voltinha com ele aqui, né? Porque ele ama cociar. Tá tudo bem aí, filho? Tá? Tá tudo bem? Só fica olhando pras coisas, gente. Pro passarinho, pros carros, pros matos. Olha a cara que ele fica. Todo cego. Tchau. 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 Eu agora vou fazer um bolo que eu mostro muito lá no Instagram. Vai lá me seguir, é arroba a evamota. Eu mostro muito dois bolos que eu faço. Um é de chocolate, que eu fiz semana passada. Inclusive, né, filho? Inclusive, deu ruim, eu mostrei no Instagram. Aí eu vou fazer agora o de fubá. Aí, gente, tá aqui as coisas separadas, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse fubá aqui. Essa farinha de trigo. Três ovos. Três ovos caipira. Lá da mamãe ainda, tá acabando. Ela vem amanhã, espero que traga mais. Né, filho? Aqui tem queijo, também lá da mamãe. E fermento esse aqui, ó. Leite. Esse leite aqui. A vasilha. Falta o negócio pra mexer, né? Peraí. Eu usava muito essa colher de pau aqui, ó, só que ela tá rascando, então eu não gosto. Acho que eu vou ter que jogar ela fora, né? Peraí, que eu vou pegar um negócio aqui. Vou mexer com essa colher. E agora, deixa eu pegar um paninho que tá aqui. E agora, gente? Ai, meu Deus do céu! Tá me esquecendo. Açúcar! Como que eu vou fazer um bolo sem açúcar? Aí, eu geralmente, eu coloco uma pitadinha de sal, mas eu não vou colocar, porque no queijo tem sal. Uma xícara de açúcar. Os ovos, três ovos. Eu coloco nessa vazia daqui, porque se tiver estragado, não estraga a massa inteira, entendeu? Eu vou colocando um a um. Mais um olhinho. E eu tinha esquecido de mostrar o óleo, gente. Vai mais ou menos meia xícara de óleo. Então, vamos misturando. Tá bem amarelinho, porque o ovo é caipira. Eu bato no liquidificador, só que hoje eu quis bater na mão mesmo. Evitar a fadiga e a sujeira. Agora, eu vou colocar o queijo, eu ralei ele desse jeito. Gente, queijo é no oiômetro. Eu gosto de bastante queijo. Então, aqui tem mais de uma xícara, com certeza. Eu vou colocar tudo. Vou colocar isso tudo aqui. Vou mexer bem. Eu ralo assim, porque é mais fácil. Porque eu mesma que ralei, entendeu? Se você quiser ralar daquele outro jeito, eu compro pra mim outro jeito. Eu tô mostrando isso aqui como se você fosse fazer, né? Mas, como se diz, tô mostrando. Se quiser fazer, eu amo. Aí, agora eu vou colocar uma xícara de farinha de trigo. Aí, eu tô com esse negócio de medidor aqui, ó. Tá vendo? Uma xícara. Duas xícaras de fubá. Gente, eu nunca faço medidinha assim. Na verdade, é medida a xícara, né? Mas, assim, já fiz com dois ovos, quando eu não tinha. E aí, vai. Agora, é só mexer bem. Eu dou pausa no vídeo, pra mexer, porque, só pra não ficar aquela coisa grande demais, entendeu? Tô dando bobeira, tô dando bobeira, já vou colocar o leite. O leite, geralmente, é uma xícara, mas, se precisar de colocar mais, a gente coloca. Entendeu? Depende do dia que você quer a massa. Pelo menos, eu sou assim. Vou colocar aqui, ó. Tem mais ou menos uma xícara. Aí, vou mexer mais. E, se precisar, a gente coloca mais. Olha só, não ficou tão mole, tá vendo? Aí, eu vou colocar mais um tiquinho. Um zoião mesmo. Vai no zoião. Aí, eu vou mexer. Gente, tem que mexer bastante, não meter o fão, não sei o que mesmo. Eu tô colocando força aqui, por isso que eu dou pausa no vídeo. Eu coloquei um pouquinho mais de leite, só pra colocar o pó royal. Porque, geralmente, eu coloco o pó royal dentro e dou uma vasilha com leite e coloco. Mas, hoje, eu vou fazer diferente. Eu vou pegar o pó royal que tá acabando, por sinal. Ixi, será que vai dar? Peraí. Deixa eu ver desse outro jeito aqui. É uma colher, tá, gente? Eu acho que vai dar. Tem que comprar outro pro próximo bolo. Aí, tem só um tiquinho. Aí, vai mexer na câmera aqui. Aí, eu vou fazer assim, colocando assim, pra misturar bem devagarzinho. E aí, tem esse leite ainda que tá meio sobrando, entendeu? Mais devagarzinho. Que o pó royal é a última coisa que coloca. Que não pode bater muito. Diz a lenda, que é porque depois não cresce, né? Eu não vou fazer pra não dar ruim. Aí, gente, eu vou untar essa forma aqui. Só colocar um pouquinho de óleo ou manteiga. Depende. Às vezes, vai com óleo mesmo, entendeu? O de chocolate, eu faço diferente. Mas, esse aqui, vai ser só assim mesmo. Aí, eu vou untar a forma redonda e vou colocar no forno pré-aquecido. tá bom? Já untei a forma com óleo mesmo. E agora, eu coloco, gente, ó. Essa, eu coloco esse furo. A de chocolate, eu faço com a toda redonda. Sem o furo no meio. Ui, ui. Peraí. Espero que não tenha esquecido nada, né, gente? Já basta semana passada fazer o de chocolate dar ruim. não pode dar ruim. Isso aqui é muito bom, gente. É os únicos bolos que eu consigo fazer e comer sem perder. Porque, se eu faço outro bolo, perde, porque sou eu sozinha. Pronto, só levar ao forno. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.